Aumentando a posição que os irmãos se encontram, eu gostaria que toda a igreja, por gentileza, abrisse as nossas bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 43 e verso de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer a Deus e também a lembrança, a direção da Leuade, pela oportunidade na qual nos é concedida. Estou muito feliz que Deus possa abençoar. Livro de Isaías, capítulo de número 43 e verso 2. Amém? A palavra diz assim, Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te estuprever dirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E a chama arderá em ti. Mesmo capítulo 4, versículo número 13, diz assim, Ainda antes houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Eu, eu, eu. Saudade de que eu quer tornar os vossos a presença. Meu Deus do céu. Meus irmãos, em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, nós passamos sim por momentos difíceis, por lutas, nós passamos por provações. Na qual, às vezes, a gente pergunta pra Deus, Senhor, por que comigo? Por que dessa maneira? Até quando? Ei, eu não sei como tu entrou aqui essa noite. Eu não sei como tá o teu coração. Eu não sei quais são as angústias que invadem o teu coração. Eu não sei quais são os pensamentos que muitas vezes tinham até a tua noite de sono. Mas eu vou aqui hoje pra te falar que tu tem um Deus que peleja por ti. Tu tem um Deus que peleja por ti. Um Deus que te guarda. Um Deus que te protege. Na sua palavra diz, Confiar em alguém significa depositar todas as nossas inquietações, depositar as nossas angústias, os nossos problemas de qualquer ordem. Só que muitas vezes, quando nós passamos por situações complicadas, o nosso foco, o nosso pensamento vai apenas para o problema, para o tamanho do problema e não pra Deus. E nós acabamos não confiando nele, na maneira que nós deveríamos. E eu quero falar hoje pros irmãos, independente do que tu passe, das tuas lutas, das tuas provações, é Deus em quem tu tem que confiar. A sua palavra diz, nos salvos, que eles se confiam em Deus, são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. A palavra que nós vemos aqui, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quando essas palavras, elas foram nos nossos ouvidos, nós podemos perceber a grandiosidade de Deus. Nós podemos perceber como o seu poder, como a sua glória. E nós também podemos perceber que pra ele não tem nenhum problema que não pode ser resolvido. nenhum problema que não pode ser solucionado muito pelo contrário. Por Deus nos exércitos, na qual nós vivemos, para ele, todas as forças são possíveis. Então, depois, então, nós levamos a tua angústia, os teus problemas nas mãos de Deus, porque Ele tudo fará. Além de eu confiar, meus irmãos, nós devemos buscar cada vez mais a presença de Deus. Mesmo estando no teu limite, mesmo estando fraco, parece que tudo está desabando, que tudo está sem controle. Mas continua buscando a face do teu Deus. No livro de Salmos, no número 9, verso 10, diz. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E a palavra dEle continua sendo fiel. A palavra dEle continua sendo verdadeira. Então descansa teu coração, porque quem que ela já curte pela tua família é o Deus de Israel. A palavra dEle nunca vai te desamparar no meio das dificuldades. Mas continua fazendo a tua parte. Continua no centro da vontade e do querer de Deus. Continua buscando, confiando, meus irmãos. E Ele vai te honrar e vai te abençoar da mesma maneira que Ele fez com José. José era um homem que estava longe da sua terra, longe da sua família. Foi aprisionado, mas mesmo assim Ele não deixava de buscar a presença de Deus. Ele não deixava de ficar no centro da vontade de Deus. Deus o abençoou. Ele se tornou governador de todo o Egito. Da mesma maneira que Deus também não desamparou Sadraque, Mesaca, Abednego, quando entraram na Forna Ardente. Deus também não desamparou Daniel quando entrou na Copa dos Leões. Não desamparou Paulo e Silas na prisão. E isso prova, meus irmãos, que aqueles que estão buscando, que estão com o seu joelho no lugar do Deus, nunca vai desamparar. Olhando para essas histórias, meus irmãos, nós percebemos que Deus, Ele permite sim certas coisas acontecerem na nossa vida. Ele permite que certas coisas ocorram, mas Ele nunca desampara. Ele continua no controle de tudo. Ele continua guardando, Ele continua protegendo. Meus irmãos, uma coisa que eu falo para vocês é que quando passares por momentos difíceis, não tenta resolver nada com a força do teu próprio braço. Não tenta resolver nada com o teu próprio entendimento, porque tu não vai chegar a lugar algum. Pelo contrário, deposita tudo na mão do teu Deus. E Ele sabe o que fazer, Ele nunca perde o controle de nada. Ele diz, eu sou. Ele é o único que pode resolver todos os teus problemas. Ele é o único que pode tirar a angústia do teu coração. E Ele diz, agindo eu, quem me impedirá? Agindo, irmão Abadias, no meio dessa juventude. Agindo no meio dos ministérios. Agindo no meio dos departamentos. Agindo no meio da liderança. Quem me impedirá? Glória a Deus! Meus irmãos, tudo que ocorre em nossa vida, ela é permissão de Deus. Deus permitiu que José fosse preso antes de se tornar governador do Egito. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos demônios. Deus permitiu que Sagaque, Mesaque e Abed-Nego entrassem na jornada dente. Mas no final de tudo, Ele entrou com providência. E através da vida deles, o milagre foi feito. Passar por momentos difíceis, passar por provações, não quer dizer que Deus te esqueceu. Não quer dizer que Deus te desamparou. Mas use esses problemas difíceis, use essas angústias, para dobrar cada vez mais o teu joelho. E buscar a presença de Deus. Se o problema Ele já te fez dobrar o joelhinho, de uma certa forma Ele já te abençoou. E olhando para essas histórias, meus irmãos. Eu fico pensando que muitas pessoas que viveram lá na época de José, viveram na época de Daniel. Muitas pessoas olharam para eles e pensaram, ser impossível eles saírem daquela situação. Imagina alguém que ouvisse a palavra, ó, está vendo aquele homem lá? Ele é José. Ele vai sair da prisão e vai se tornar governador de todo o Egito. Não acredita? Todo mundo ia dizer que é impossível, não. Sair da prisão já é difícil. Agora, sair da prisão e se tornar governador do Egito, não. Daí é impossível mesmo. Muitas pessoas talvez olharam para Daniel entrando na palma dos leões e falaram, não, ele vai ser mais um que vai morrer ali. Porque todas as circunstâncias indicam que ele não vai conseguir sair da linha. Talvez muitas pessoas olhavam para Sadraque, Mesaque e Abed-Nem e falaram, não, é impossível, ninguém nunca conseguiu sair da linha, eles também não vão conseguir. E talvez muitas pessoas apontaram o tempo para você dizendo, tu não vai conseguir, tu não vai ter paz, é impossível, Deus desiste. Mas Deus diz uma coisa para você essa noite, eu não dependo da opinião do homem para fazer o que eu quero. Eu não dependo da razão para fazer o que eu te prometi. Agindo eu, quem me impede a confiar nos palavras do teu Deus? Ai, eu não confio mais. É tanta luta, é tanta prova que eu faço, que eu já não consigo confiar plenamente nele. Tantas vezes ele usou vasos, profetas para falar em comigo, dizendo que tal coisa ia chegar, que tal coisa ia acontecer e até agora ele não fez nada. Ele não concretizou nada. Como é que eu posso confiar nele, nada vai se realizar no teu tempo, nada vai se concretizar no teu tempo, que eu não caio. É o tempo do Senhor, somente o tempo dele é perfeito, vai ter tantas coisas ocorrem. E uma coisa que eu falo para os irmãos, é que muitas vezes nós ouvimos profetas falando aos nossos corações da parte de Deus, que tal coisa vai se realizar, que tal coisa vai se concretizar. Mas eu digo que os irmãos esperaram com paciência, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para que vive, nem filho do homem para que se arrependa. Ele também tinha mostrado algo para José através de sonhos. José sonhou com os peixes de trigo, se curvando pelos peixes de trigo dele. Só que percebam que através daquele sonho, Deus já estava mostrando o futuro que aguardava José. Só que aquele sonho não se concretizou de um dia para o outro, nem de uma semana para a outra. Foram mais de dez anos para Deus realizar aquele sonho, para Deus concretizar aquilo que tinha mostrado. Então espera com paciência no Senhor, que Ele vai concretizar o que prometeu para ti, a tua boa opção. Mas não desiste, continua filho, continua buscando. Que Ele vai ser contigo. Que essas palavras possam ter ido ao encontro de pessoas, de corações que talvez pensam que Deus desamparou, que talvez pensam que Deus esqueceu, que estão sozinhas, mas ei, lembre-se que é no tempo de Deus, lembre-se do que Ele diz, quando passais pelas águas, eu estarei contigo. Meus irmãos, que até o nosso último dia de vida nessa terra, seja depositando a nossa confiança nas mãos do Senhor. E até a nossa última batida de coração, seja para te engrandecer, Senhor, seja para te louvar, seja para te honrar. Que a sua vida seja investida no Senhor de joelhos, vale a pena, às vezes é difícil, é. Mas eu aprendi, meus irmãos, que teve momentos na minha vida que eu pensei, Senhor, por que tu permite tantas coisas? Por que é comigo assim, desse jeito? Mas, através da história de José, eu lendo essa palavra de Isaías, quando passais pelas águas, eu estarei contigo. Essa palavra de Deus me conforta o meu coração, por saber que não importa o que eu passe, não importa onde estou, Ele está comigo. Da mesma maneira que Ele esteve comigo, que Ele esteve com Daniel, Ele também será contigo. Ele nunca vai te desamparar e nem te abandonar. As mãos do Senhor estejam sempre estendidas sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Que os irmãos possam ter colocado essas palavras no fundo do coração de vocês. Para quando passares por algo difícil, leiam o que a Bíblia nos diz, leiam o que o Senhor faz. Ele é contigo. Ele diz, eu sou, agindo eu, quem me impedirá. Então confia nas palavras do Deus de Israel. Amém? Amém!